Então, eu quero manter esse vídeo curto e grosso porque eu não tô afim de enrolar hoje, mas basicamente a situação do Haluka, ela piorou drasticamente nas últimas horas decorridas entre ontem e hoje, então eu tô aqui pra explicar bem brevemente o que de fato aconteceu. De novo, caso você esteja por fora de toda essa treta, eu duvido muito, o Haluka chegou até, tá em trending topics no Twitter de novo, então acho que algumas pessoas já estão meio por dentro da situação, mas eu consigo entender que tem algumas que já estão de saco cheio disso tudo e pararam de acompanhar a treta há meses. E caso você tenha caído de paraquedas aqui, bom, pois é, o Haluka, conhece né, o Haluka, a Haluka agora, tá em maus lençóis, tá em maus lençóis. Muitas acusações surgiram nos últimos dias, acusações por parte do Haluka, acusações dos novos inimigos do Haluka, Yann e tal, toda essa gente. E, pois é, surgiram algumas acusações nos últimos dias que o Haluka andava consumindo CP, caso você não saiba o que é CP, por favor, pesquise, mas eu não vou falar aqui, principalmente no começo do vídeo, senão o YouTube vai... Mas, enfim, rolaram essas acusações que o Haluka andava consumindo CP, o tio Jim foi na polícia, fez a denúncia, tudo certinho, e também falou no Twitter que ia soltar todas as provas que tinha contra o Haluka em vídeo. O que, de fato, ele fez, ontem ele soltou um vídeo intitulado Haluka, agora eu vou dispor de novo, nesse vídeo tem bastante provas contra o Haluka. A primeira prova é que o Haluka, aparentemente, tinha contato com o King, o King, caso você não saiba quem é, ele era um daqueles paneleiros do Discord que foi preso, passou no Fantástico, todo esse tipo de coisa, Mas, aparentemente, o Haluka tinha um certo grau de contato com esse cara, provavelmente não era íntimo, provavelmente, não, sabe, não tinha muita relação aí, mas ainda assim, ele tinha contato e agora a gente sabe que tinha contato com um criminoso, o que já não pega bem pra imagem dele. Então, só aí já é complicado, mano, o King mesmo admitiu no Twitter que tinha contato com o Haluka, então... Conexão com o King prova? Dia 28 de junho de 2023, às 23h36, sabe, falei com o Haluka hoje, o que mais me atinge são pessoas inventando mentiras sobre mim, e na live do Energy ele mostra o contato que tu teve com o King, uma mensagem bem peculiar me chamou a atenção, onde você fala, já tenho respeito por você, é uma honra, cara, de verdade, achei foda você ter confiado em mim, baseado no meu histórico, foi como eu disse, minha opinião, não a dos outros, interessante, muito interessante, gosto de você, não em um sentido de dar ideia, como pessoa mesmo. Tu tá de sacanagem, Haluka? Tu espera o quê? Tu tá achando que as pessoas vão ficar sentadas, enquanto tu tem uma figura pública, e tava em contato com um dos maiores quadrilheiros do Discord, envolvido com consumo e venda de CP, por corrupção de menores e formação de quadrilha. E ele vindo publicamente dizendo que teve contato com você e que desabafou com você, o mínimo que se espera é que o público questione, e é o que tão fazendo, e você não tem a capacidade de entender o problema que foi tu ter conversado com esse cara, mas tudo bem, Haluka, isso é só um detalhe. Mas tá provado que sim, você teve contato com o King, você trocou mensagens dizendo que gostava dele, e ele veio a público falando que desabafou sobre as mentiras que estavam inventando dele, e dias depois ele foi preso. Eu acho que desde o começo seria melhor pro Haluka se ele tivesse falado, ah não, eu tive contato com o King, mas eu não sabia que ele era um criminoso, tá ligado? Do que, sei lá, sair falando por aí que nunca teve contato com o King, porra, fala cara, fala, eu tive contato com ele, mas não sabia que era um criminoso, eu acho que ia pegar bem melhor pra sua barra do que ficar negando aí, tá ligado? Até, sabe, sair as provas que tu tinha, então, eu não sei mano, é complicado, você é um sujeito complicado, Haluka, foda. Nesse vídeo do Tio Jim também tem uma parte bem, bem complicada, onde o Haluka, basicamente, ele assume tá transmitindo bagulho de CP e tals no Macau, então, eu vou deixar essa parte aí, vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões. É, como vocês estavam vendo, as coisas meio tensas, vamos dizer assim, né? Alguém poderia gravar e ver que você tá na Cal, advogado, vendo pornografia infantil e foder com a sua carreira? Não, não. Eu não tô muito afim não, sendo bem sincero. Eu só falei por isso, por isso que eu pedi licença, saí da Cal, falei, eu volto quando vocês forem ver o negócio que a gente entrou aqui pra ver. Sei lá, eu tô puto, na verdade. É, não tinha motivo pra vocês terem vendo isso na real, mas tudo bem. Não, tudo bem. É porque a gente entrou num assunto, assim, que a Melaka achou um site, tá ligado, na Surface, sobre isso, entendeu, que não tinha caído, entende? E aí, como ela disse que não tinha visto isso de perto, tipo assim, sabe, ela sabe sobre isso, mas, tipo, nunca viu, tá ligado? Tá, não, beleza. Que era negócio de Candy, não sei o que, né? Era, Candy Doll. O nome do site é Lolli Coffee, tá ligado? Bom, sou o Yakisoba, sou ex-amigo do Rauluka há quase dois anos, e vim aqui como testemunha, a pedido do Guim, pra explicar melhor o dia dessa Cal. Bem, nessa época, 21 de janeiro do ano passado, eu s***, a gente tava em Cal conversando, até que o Rauluka chama ele pra um grupo privado. Eu fiquei curioso na hora, e antes de eu ir, eu mandei ele me citar lá na Cal, pra que o Rauluka me colocasse também, pra eu saber o que tava acontecendo. Me colocando no grupo, foi quando eu entrei na Cal, eu entrei na transmissão também, e foi quando eu vi aquele tipo de coisa que eles estavam vendo. Ali, eu e o c***, a gente começou a entrar em choque, e começou meio que a se desesperar, porque é uma coisa realmente do nada, e foi pego de surpresa ali. Até que o c*** começou meio que a questionar eles, e o Rauluka, mais o c***, começaram a explicar pra ele do porquê eles estarem vendo aquele tipo de coisa. Depois de alguns minutos ali, eu realmente fiquei puto, e saí da Cal e liguei pra dizer. E a gente foi Cal, e depois de alguns minutos ali, conversando, a gente começou meio que a se questionar do porquê deles estarem fazendo aquele tipo de coisa. Tanto que depois de alguns meses, o Rauluka tinha um servidor privado, só de amigos dele, onde eu também tava, e que em uma determinada Cal à noite, com todo mundo em Cal, ele começou meio que a falar sobre o problema de bulimia dele, e que ele via pornografia, agora ia ter mesmo CP, para fazer com que ele vomitasse. Eu lembro que o pessoal não tava entendendo um porra nenhuma do que ele tava falando, e que algumas pessoas até ficaram meio que desconfortáveis ali, até que ele falou que ele iria streamar aquelas coisas ali na Cal, pro pessoal poder entender, e o pessoal nessa hora começou meio que a ficar puto, e mais desconfortável ainda, e mandei ele parar com isso, que não precisava, e que não tinha necessidade disso. E bom, pro pessoal que deve estar se perguntando do porquê que eu não me afastei dele antes, eu comecei a me afastar dele aos poucos, porque se eu me afastasse de vez, possivelmente ele iria me difamar pra aquele pessoal do grupo, ou então até mesmo fazer um vídeo no YouTube, ou então no TikTok me difamando, como ele sempre fazia com todo mundo que desagradasse ele, no caso, como foi o caso do Guim, por exemplo. Pois é, isso aí é bem tenso mesmo, é uma situação bem, bem complicada, cara. E assim, cara, eu tava olhando no Twitter ontem, algumas pessoas falando que, porra, eu tava esperando mais, eu pensei que tinha mais coisa aí, é só isso. Então, eu consigo, eu consigo ver da onde essas pessoas tão vindo, mas ainda assim mesmo que seja só essa cal, aí a gente tem um cara admitindo que tá transmitindo e consumindo esse tipo de coisa. Ainda tem links no chat, entendeu? Então, já são provas mais do que suficientes de que o cara tava nessa, tá ligado? Então, não tem muito do que, ah, não, era só isso, não sei o quê, porra, tem bastante coisa aí, tá ligado? Tem bastante coisa incriminatória, cara. Então, não sei o que as pessoas estavam esperando, que o cara, sei lá, ia admitir pra Deus e o mundo que batia uma pra CP, alguma coisa assim, não, não ia rolar. Mas, isso que a gente viu nessa causa é bem, bem incriminatório e fode muito o Haluk, cara. Sinceramente, a esse ponto, eu acho meio impossível o Haluk conseguir se defender de todas essas acusações que estão saindo, maioria se provando verdade, maioria com muitas provas pra, sabe, credibilizar ainda mais essas acusações contra ele. Então, se ele tentar alguma defesa, vai ter que ser algo muito bem armado, cara, hein? E, sinceramente, eu não sei o que ele vai fazer. Eu vi no Instagram, se eu não me engano, que ele postou um story que tá reunindo provas na surdina, por isso que ele não tá falando nada e não sei o quê. Só que, se o Haluk, ele não conseguiu responder basicamente nenhuma situação até agora, que ele se envolveu quase nada, nem com a ajuda do próprio Yane naquela época, eu não sei muito bem o que ele vai fazer sozinho, tá ligado? Eu, sinceramente, não sei. Quanto a você me perguntar se o Haluk vai ser preso ou não, o que eu acho dele ser preso, se ele realmente vai enfrentar um tempo em cana aí ou acha que é bullshit, eu, sinceramente, não sei, cara. Uma que a gente tá no Brasil, tá ligado? Uma que a gente tá no Brasil que, basicamente, você pode cometer qualquer crime, você vê aí, e sair ileso. Então, eu não sei, cara. É meio complicado pelo país que a gente tá. Por outro lado do espectro, se a gente olhar nos últimos meses aí, a polícia, pelo jeito, tá bem focada em crimes virtuais, investigando bastante crimes de discórdia e tals. Então, talvez, a gente possa ver alguma coisa relacionada a isso, a polícia indo atrás do Haluk, investigando certinho. Não sei se vai passar no Fantástico, né? Mas tem alguma chance, mano. Eu acho que tem alguma chance no fim do dia. Pouca, pouca, mas tem. Enfim, caras, eu não quero me alongar muito mais nesse assunto. Eu acho que o que eu tinha pra falar, já falei. No mais, era isso. Deixa sua opinião aí nos comentários, pra mim saber o que tu achou de toda essa treta, o que tu acha que vai acontecer com o Haluka. Deixa aí, mano. Eu gostaria muito de ler. Mais no mais, eu acho que era isso. Compartilha, deixa like, se inscreve aí no canal. Eu vejo vocês em outro dia. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais. Tchau.